Música Vamos agora assistir a uma reportagem sobre uma exposição sobre as forças armadas que acontece neste domingo. O evento também faz parte da Semana da Pátria. Aqui da cidade de Brasília, neste fim de semana, mais parece um campo de treinamento militar. Tanques de verdade, motocicleta, viaturas blindadas e embarcações dividem o mesmo espaço do estacionamento público. Tudo aqui faz parte da exposição Independência, que abre a Semana da Pátria no Brasil. A intenção é aproximar a sociedade das forças armadas. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar junto ao público e mostrar ao nosso pessoal, ao nosso povo, o trabalho que nós fazemos, o trabalho que nós desenvolvemos em prol da coletividade, em prol do país. A exposição da Independência, além de divulgar as experiências e as tradições das forças armadas, também foi a oportunidade do visitante participar de simulações e se sentir um verdadeiro militar. No estande da Força Aérea Brasileira, por exemplo, qualquer um pode fingir ser um piloto de um avião caça, com painel no computador e controle à mão. O que você achou de brincar com esse simulador da Força Aérea Brasileira? É muito legal, porque já prepara para algumas coisas. A exposição também traz o realismo da vida militar em miniaturas. Peças como as maquetes de aviões e navios reproduzem a frota brasileira. Há ainda exibição de nós de marinheiro, equipamentos e munições usados no enfrentamento à criminalidade. É interessante porque é um mundo muito à parte, o mundo do exército, da aeronáutica. Então é uma forma da gente ver mais de perto e são coisas que para ele são cotidianas. Então eu acho bem interessante a iniciativa. Estou achando muito legal, porque são equipamentos que eu sempre sonho de ver assim, é muito legal. Nos dois dias da exposição da Independência, os militares esclarecem dúvidas dos visitantes. Neste espaço, o público sabe mais sobre previsões meteorológicas e controle do espaço aéreo brasileiro. Informações essenciais no dia a dia dos profissionais. As aeronaves já vêm para o pouso e elas acabam de decolar. E aí a torre manda chamar a gente. Ontem mesmo eu estive chegando de viagem e aí você olha a quantidade de avião que aterriza e o controle que eles têm é muito interessante. Saber como eles conseguem posicionar as naves, cada um no seu espaço e ver a tela com que eles operam, né? Olhar o tanto de pontinho branquinho que tem ali é muito interessante saber sobre isso. Mas tem gente que prefere ouvir música ao invés de instruções militares. O Parque da Cidade parou para assistir encantado a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, vinda especialmente do Rio de Janeiro para as comemorações de 7 de setembro. Estou gostando de tudo, mas esse espetáculo aí é confundível. É muito bom. Venham, que é muito bom. Valeu. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto